O horário de verão 2018 começa em novembro e terá 21 dias a menos em relação ao ano passado. Iniciando após as eleições de 2018, o horário de verão começa dia 4 de novembro e se encerra no dia 16 de fevereiro. A mudança foi determinada pelo presidente Michel Temer a pedido do Tribunal Superior Eleitoral, com o objetivo de facilitar na apuração dos votos, já que não haverá diferença tão extensa de fusos horários no país. Os relógios serão adiantados em uma hora nos seguintes estados. Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais e no Distrito Federal.